O Grupo Disciplinar de Matemática do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Aranjeira associou-se este ano às celebrações do Dia Internacional da Matemática, com atividades direcionadas para os alunos do primeiro ciclo do ensino básico. A Unesco proclamou o dia 14 de março, em novembro de 2019, como o Dia Internacional da Matemática. Este dia é conhecido mundialmente como o Dia do Pi, porque na nomenclatura anglo-saxónica, o dia 14 de março, escreve-se 1314, os primeiros algarismos do número Pi. De forma a comemorar as efemérides, estimulando o envolvimento da comunidade escolar e tendo presente que é a Matemática 1. Os alunos do ensino secundário da disciplina de Matemática, juntamente com os respectivos professores, pretenderam levar até aos alunos do primeiro ciclo uma visão diferente, dinâmica e atrativa desta disciplina. O município de Espinho aneu-se em parceria com os alunos do 12º ano da Escola Secundária Doutor Manuel Aranjeira, nas comemorações do Dia Internacional da Matemática. Este dia existe há dois anos, antes comemorava-se o dia do Pi, e a partir de 2020 começamos a comemorar o Dia Internacional da Matemática. A Matemática é uma linguagem universal e este dia foi proposto por uma estudante porque fala uma linguagem que é conhecida em todos os países, é a nível mundial. Por isso o município de Espinho não poderia ficar indiferente a este dia. A iniciativa, que associou práticas educacionais a recursos tecnológicos, como curtas-metragens, pretendeu explicar através destes vídeos explicativos mais sobre o famoso e enigmático número Pi e retratar a importância da matemática em diversas situações do cotidiano. Esta atividade, que decorreu na Escola Básica de Anta, contou com a presença da vereadora com o Pelouro da Educação, Maria Manuel Cruz, e com o diretor do Agrupamentos de Escolas, Dr. Manuel Aranjeira, Vítor Oliveira, e envolveu todas as turmas daquela instituição de ensino. Eu espero que você tenha gostado da nossa apresentação.